Bom dia a todos, bom dia às mulheres, bom dia aos homens e bom dia às filhas. Meu nome é Tawari Titiá, sou do povo Pataxão Anhã, da etnia Bainã, localizado no sul da Bahia, município de Pau Brasil. Estou aqui no estado do Rio de Janeiro, plantando a sementinha chamada Amor. Essa é a palavra que nos define e a palavra que a gente tem que colocar no coração de toda a humanidade e levar a cura espiritual. Amém. O meu povo Pataxão Anhã agradece-me por essa parceria, por esse apoio, por essa irmandade que a gente está se fortalecendo. E a gente tem muito o que agradecer mesmo por tudo. E essa parceria que continue dessa forma. É uma cultura também diferente, é uma cultura que nós, povos indígenas, respeitamos e valorizamos também. Porque quando a gente trabalha o bem, a gente indígena, por ser guardiã da floresta, por ser guardiã dessa maior natureza, e quando a gente encontra os irmãos que dão a mão, que estão nessa mesma jornada, a gente costuma falar nesse mesmo barco, a gente só agradece porque nos fortalece também. A gente, povo indígena, não só o povo Pataxão Anhã, mas os povos indígenas do Brasil, eu costumo falar que a gente existe, resiste e insiste. Existe porque há mais de mil e quinhentos anos, a gente vem por um processo de invasão, por um processo de retirada do nosso costume, da nossa cultura, da nossa língua. Por que a gente resiste? Mesmo com esses massacres, a gente resistimos. Antigamente a gente éramos mais de mil etnias no Brasil. Hoje temos apenas 317 a 318, mas mesmo assim a gente resistimos. Nós, povos Pataxão Anhã, da Bahia, fomos os primeiros povos a ter o contato com o indirí. Indirí na nossa língua significa branco. Então a gente fomos os primeiros povos a ter o contato. E com tudo isso, com essa negação do nosso direito, essa usurpação da nossa cultura, a gente resistimos. E por que a gente insiste? Porque a gente não guarda mágoa, a gente não tem esse rancor dentro do nosso coração. O que a gente fazemos é as nossas orações, os nossos cânticos, os nossos costumes, a nossa tradição. E pedimos a Deus, nosso Pai Tupan de Amissu, que possa estar abençoando a cada um, a cada nação, a cada povo. Porque o que a gente queremos construir é algo novo. É uma construção de uma humanidade igualitária. Não dividida. A gente pretendemos fazer com que esse círculo do amor se espalhe e socialize com todas as nações, com todas as culturas e com todos os povos desse mundo, desse planeta Terra. Então é isso que a gente esperamos para o futuro. É a gente poder dar as mãos um aos outros e quando um tiver caído a gente poder ajudar para levantar. Tauari significa uma árvore da Amazônia que ela serve para curar feridas. Esse é o significado do meu nome, Tauari. Sou do povo Pataxão Rã Rã, localizado no sul da Bahia. E estou aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para poder falar um pouco sobre a importância e valorização da cultura indígena. Mostrar para a sociedade, mostrar para a humanidade que nós, povos indígenas, a gente só queremos o respeito, a igualdade e a inclusão. Porque há milhares de anos, o povo brasileiro como um todo, não valoriza o sagrado e o pó da terra. O pó da terra a gente fala que somos nós, povos indígenas, porque nós somos os povos originários desse Brasil. E hoje a gente se encontra como se a gente estivéssemos sendo expulso da nossa própria casa. Isso dói, nossos anciões hoje, eles estão morrendo, morrendo de dor no coração. De saber que eles podem perder a essência, o costume que eles querem deixar e estão deixando para nós enquanto jovem, enquanto adulto, enquanto criança. Hoje o que a gente queremos do povo brasileiro é apenas respeito. Respeito pelo nosso povo, respeito pela nossa ancestralidade, respeito pelos nossos anciões, pelas nossas crianças, pelas nossas mulheres. E principalmente pelos nossos guerreiros que derramaram o sangue para que hoje a gente está aqui, falando em nome deles. Hoje a gente encontra em um mundo muito perverso. E o que a gente, o povo indígena, queremos é espalhar, é plantar. A gente já fazemos isso desde tempos atrás. É plantar a sementinha chamada pambuco. E o povo brasileiro precisa respeitar isso. Porque aqui o Brasil é a nossa casa. A gente não queremos violência, a gente não queremos brigar, mas a gente queremos conscientizar que o respeito ele tem que ter de ambas as partes. Em Tauari, tem 100 milhões de brasileiros que têm sangue índio. Porque no momento que o Brasil foi invadido pelos brancos, eles chegaram no Brasil sem mulher. Então, esses 100 milhões de brasileiros, a maioria deles, eles não sabem a origem deles. E quando você não sabe de sua origem, é difícil saber de sua destinação, do propósito da vida. Mas você, como Indiopatácio Lerê, que não perdeu a memoria, você tem uma cura de ervas sagradas. Você também pode ajudar eles para ter essa memoria, essa compreensão da vida que foi perdida para eles. Alguns deles, eles pegam remédios químicos, vão ver um psicólogo porque eles se sentem bem. O que é a solução? Como você podia ajudar eles? A solução está na força. Qual é essa força? A força é você buscar o seu eu dentro de si e isso fortalecer o seu espírito. Hoje no Brasil, a gente tem um Brasil miscigenado. A palavra miscigenado, cada um brasileiro, mesmo gostando, respeitando o lão, carrega dentro da veia um pouquinho do sangue indígena. Mas como fazer para você buscar o seu eu indígena? É você saber respeitar a natureza. É buscar o conhecimento tradicional. É buscar a espiritualidade e a cultura envolvida. Porque é dessa forma que você começa a trilhar um caminho de um mundo mais de vida. O nosso papel enquanto indígena, essa é a missão que o nosso criador, Pai Niamissu, colocou na terra. É fazer com que as pessoas entendam que a gente podemos ser quem for, mas sem deixar de ser quem somos de verdade. Nós, povos indígenas, a gente já sabemos que o Brasil tem 90% ou até mesmo 100% de indígenas. Cada um carrega uma rotina dentro da sua veia. Agora é preciso que as pessoas busquem essa força. Busquem aí até essa força, porque nós, povos indígenas, estamos aqui de braços abertos para poder ajudar da melhor forma possível. De que forma? A gente somos essa ponte que pode fazer entrelaçar para as pessoas que vêm até nós buscar essa força. De que maneira? A gente tem as nossas ervas sagradas e as nossas ervas de cura. Então é preciso que a pessoa se saia um pouquinho do seu mundo e venha conhecer um pouco do mundo espiritual. Estou aqui para apresentar, falar um pouco sobre as nossas ervas medicinais e tradicionais do povo indígena e também do nosso povo pataxão. Apresento aqui, temos aqui sete tipos de ervas. Qual é a importância da erva para o nosso povo indígena? A erva é um espírito sagrado, onde a gente fazemos a nossa cura do nosso povo. A gente tem o nosso pajé, nós temos também as nossas guerreiras, anciões, que fazem toda a pajelância para curar o nosso povo. O nosso povo não precisa ir na farmácia, não precisa buscar medicamentos químicos, porque a gente já tem a nossa cura dentro da nossa aldeia. Mas para isso, para a gente poder pegar lá da planta, lá da raiz de qualquer erva, a gente precisa de permissão. Essa é uma questão e um detalhe que a gente tem enquanto segredo do nosso povo. Porque cada planta, cada folha, cada galho, cada raiz é um espírito divino. E para a gente poder fazer o uso de qualquer medicina, de qualquer erva sagrada, a gente precisa pedir a permissão. Porque se a gente não pede a permissão das nossas ervas sagradas, ela não vai fazer o efeito. Então, a nossa erva sagrada é muito importante para cada povo indígena, porque através da nossa fumaça dentro do cachimbo, através da nossa fumaça de purificação, não só do nosso corpo físico, mas também espiritual, ela é muito importante para dar força. Ela combate, ela faz uma proteção no nosso corpo, proteção ao nosso povo, para que nada de ruim possa chegar, possa vir adentrar o nosso povo. E a erva é um espírito sagrado para nós, povos indígenas. Ela que dá toda a alimentação espiritual para o nosso povo. E a erva é um espírito sagrado para nós, povos indígenas. E aí A erva é um espírito sagrado para nós, povos indígenas. A erva é um espírito sagrado para nós, povos indígenas. A erva é um espírito sagrado para nós, povos indígenas. A erva é um espírito sagrado para nós, povos indígenas. A erva é um espírito sagrado para nós, povos indígenas. A erva é um espírito sagrado para nós, povos indígenas. E o nosso espírito sagrado para nós, povos indígenas. E o nosso espírito sagrado para nós, povos indígenas, povos indígenas. E o nosso espírito sagrado para nós, povos indígenas, povos indígenas. E o nosso espírito sagrado para nós, povos indígenas, povos indígenas, povos indígenas, povos indígenas, povos indígenas, povos indígenas. O Brasil, que é o povo patrachão e o povo originário do Brasil. E o nosso espírito sagrado para nós, povos indígenas, povos indígenas, povos indígenas. E o nosso espírito sagrado para nós, povos indígenas. E o nosso espírito sagrado para nós, povos indígenas. Eu sou o criador de l'écheque illusório Eu não débate mais, tudo isso não é que uma obra de arte A compassion me envanou e eu mate o cheque de meus planos noirs Peu-se que as duas guerras mundiais não são a história A montré du doigt Peu-se que o sang que s'estalou n'est pas vraiment si appétissant que ça Peu-se que l'écaim trail me voilou Le ciel mais le soleil brille en moi Peu-se que a 5G rampalou Mais a peur n'existe que si l'on y croit Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir Eu sou o criador de l'écheque illusório Eu não débate mais, tudo isso não é que uma obra de arte A compassion me envanou e eu mate o cheque de meus planos noirs Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir Eu sou o criador de l'écheque illusório Eu não débate mais, tudo isso não é que uma obra de arte A compassion me envanou e eu mate o cheque de meus planos noirs Peut-être que les violences conjugales Sont le fruit d'une hypocrisie générale Peut-être que l'argent n'est pas vital Mais que le troc et le don c'est l'idéal Peut-être que les vaccins sont sales Mais qu'ils seront détruits avec l'homme animal Peut-être que Linky me fait mal A la tête mais pas au crâne de cristal Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir Je suis le créateur de l'écheque illusório Eu não débate mais, tudo isso não é que uma obra de arte A compassion me envanou e eu mate o cheque de meus planos noirs Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir Je suis le créateur de l'écheque illusório Eu não débate mais, tudo isso não é que uma obra de arte A compassion me envanou e eu mate o cheque de meus planos noirs Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir Eu não débate mais, tudo isso não é que uma obra de arte Eu não débate mais, tudo isso não é que uma obra de arte